Eu recebi um comentário de um indivíduo no meu DM no Instagram Que basicamente viu meu trade de hoje e falou Oliver, você é muito consistente, mas o seu gerenciamento de risco é horrível Espero que isso não é o que você ensina os seus traders a fazer Bom, eu disse a vocês algumas semanas atrás Que eu ia pegar alguns dos seus comentários interessantes ou perguntas E eu ia responder publicamente E esse é um do que eu gostaria de responder publicamente Em primeiro lugar, eu quero que todos vocês entendam Que o risco é relativo à conta da pessoa Então se essa pessoa soubesse o tamanho da minha conta Ela não sabe quanto que eu estou arriscando Então por exemplo, eu arrisco em cada trade 0.002% do capital que eu tenho disponível Sim, 0.002% Quando esse número chega, eu fecho esse trade imediatamente Então quando a minha perda máxima chega, os meus algoritmos já autoliquidam todas as minhas posições Então eu não tenho nem a oportunidade de sair do trade na minha posição O algoritmo faz isso Não somente para mim, mas para todos os meus traders Então 0.002% arriscado em cada trade Isso é incrivelmente pequeno Muito pouco É uma quantidade muito pouca de risco E eu também quero ensinar algo mais conectado a essa pergunta Então se a pessoa perguntou Não somente o seu gerenciamento de risco é horrível na minha opinião Você deve operar mínimo com um ratio de 2 a 1 E eu respondi a ele Senhor, eu agradeço o seu comentário, mas isso que você está falando é algo muito novato Mas eu não dei nenhum detalhe para ele porque eu queria responder a ele publicamente aqui Então escutem isso A teoria geral no mundo novato é que você tem que ter um ratio positivo Ou seja, você tem que ganhar mais do que você perde Então seu trade médio ganha mais do que seu trade perdedor Isso não é ruim Mas isso é apropriado para os novatos Que não tem consistência ou habilidade para operar com outro ratio Então Os traders bons operam com um ratio inverso Ou seja, a sua média de perda é maior do que a sua média de ganhos Por exemplo, um ratio positivo é você ganha um dólar quando você ganha E você perde, em média, 25 centavos quando você perde Isso é um ratio positivo Isso parece bom, certo? Ok Bom, isso é bom para traders que não tem consistência Se você se tornar um trader consistente Esse ratio positivo vai te... Você vai perder dinheiro Perder dinheiro em forma de outras oportunidades Por exemplo, a cada 100 trades Eu sou mais ou menos rentável em 94 trades Então, 94 trades de 100 Isso é um trader muito consistente, certo? Então, 94 trades Eu ganho 25 centavos, por exemplo, em média Então, 25 centavos vezes 94 vezes Isso vem em 23 dólares e 50 centavos, ok? Então, eu faço 23 dólares e 50 centavos Com um ganho médio de 25 centavos, por exemplo Mas, nas 6 vezes que eu perco Eu perco 1 dólar Então, o meu ganho médio é 25 centavos E a minha perda média é 1 dólar Isso é uma relação inversa O novato vai ver esse número e vai falar Nossa, o Oliver é um mau trader Porque quando ele perde, ele perde 1 dólar Mas, quando ele ganha, ele só ganha 25 centavos Mas, aqui é o que você está perdendo Eu faço 23 dólares ganhando 94 vezes E perdendo somente 6 vezes 1 dólar Então, 23 dólares e 50 é o que eu ganho 6 dólares é o que eu perco Isso é extraordinariamente profissional 25 centavos acontece mais frequente do que 1 dólar Então, por isso que o trader consistente Ele não quer um ratio positivo Porque a sua consistência Não é recompensada com o que acontece mais frequente Para o trader ser consistente Ele tem que fazer algo que acontece todas as vezes 25 centavos acontecem muito mais frequentemente do que 1 dólar Então, enquanto o trader novato está esperando o movimento de 1 dólar Para acontecer Eu tenho 25 centavos, 25 centavos, 25 centavos Provavelmente 10, 20 vezes Antes que ele capture 1 dólar Então, escutem com atenção No meu resumo Um trader consistente Ele quer uma relação inversa Todos os traders profissionais Que chegam na consistência Operam com uma relação inversa O que quer dizer é que Quando você vê eles perderem Eles vão perder grande Vão perder mais do que eles ganham Mas eles perdem tão poucas vezes Muito menos frequente do que eles ganham Que Quem tem uma consistência ruim Precisa utilizar um risco retorno positivo Algo como 3 a 1 4 a 1 Eles precisam desse ratio Para proteger a sua inconsistência Então, espero que esses dois pontos Que eu falei aqui Eu espero que vocês entendam Que o risco é relativo Não olhem a quantidade de dólares Olhem Ao ratio A minha conta É muito maior Do que um trader médio Mas o que O que um trader Possa ver Que é bastante Para mim É muito, muito pequeno E tem outros traders Nesse nível Os profissionais Tipicamente Tem essa relação inversa E os novatos Precisam da relação positiva Até a próxima E aí E aí E aí E aí